2019 está chegando ao fim e é nessa época do ano em que olhamos para dentro de nós e refletimos sobre tudo o que aconteceu em nossa vida nesses últimos 365 dias. É hora de fazer um balanço daquilo que vivemos de bom e também dos momentos que não saíram do jeito que esperávamos. É tempo de pensar sobre o que passou e, principalmente, no que virá junto com o ano que vai se iniciar. Para muitos, 2019 foi um ano de alegrias e de muitas bênçãos. Eles realizaram o sonho da casa própria, se casaram, conquistaram o emprego desejado, comemoraram a chegada de um filho ou a conclusão dos seus estudos. Porém, muitas pessoas só conseguiram chegar até os últimos dias de dezembro por causa da graça e da misericórdia de Deus. Não foram poucos os que tiveram momentos difíceis de dor, de perda, de decepção. Quantos passaram boa parte deste ano doentes em um leito de hospital ou presos em seus quartos, dominados pela depressão? Outros tantos foram abandonados pelo cônjuge, pelos amigos ou pelos filhos. Quantas pessoas, meu Deus, perderam seus empregos, viram suas empresas falirem, viram cair por terra aquilo que lutaram tanto para conseguir e, hoje, a poucos dias do fim do ano, não têm a mínima ideia do que farão para se reerguer. Quantos sonhos foram destruídos pela morte, pelo adultério, pelos vícios? Quantas famílias foram arruinadas pelo pecado? Pois é, para muitas pessoas, 2019 foi bem difícil. E se você chegou ao final deste ano com o coração partido, eu quero que você saiba que Deus te conhece e Ele sabe de todas as suas lutas. Ele viu tudo o que passou com você neste ano e, por mais que você não acredite, Ele não se esqueceu de você. Aliás, Ele não se esquece de ninguém que o busca de todo o coração. O Senhor sorri com aqueles que estão felizes, mas também recolhe as lágrimas daqueles que choram. Então não pense que só porque 2019 não foi como você esperava, que tudo está perdido. Por mais que este ano não tenha sido dos mais fáceis, lembre-se, você chegou até aqui. Você tem ideia de quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Consegue imaginar quantas pessoas lutaram contra a morte, mas acabaram perdendo a batalha, deixando para trás planos inacabados, sonhos a serem realizados? Muitos vales, desertos, tempestades e montanhas surgiram no seu caminho em 2019. E você triunfou sobre todos eles. Sabe por quê? Porque Deus estava com você. Então não desanime, faça desse final de ano um momento de reflexão e gratidão. Analise tudo o que passou, as pessoas que estiveram com você e se tiver que perdoar alguém, perdoe. E não se esqueça também de pedir perdão. Seja humilde para reconhecer suas falhas e corajoso para recomeçar aquilo que não deu certo. Se você quer voltar a estudar, estude. Se pretende melhorar seu salário, corra atrás. Se deseja estar mais próximo de Deus, faça renúncias. Diga não para o pecado, para as más amizades e para as coisas boas que te afastam de Jesus Cristo. A Bíblia diz para você consagrar ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, sejam quais forem seus planos, coloque Deus em primeiro lugar e certamente, Ele iluminará o seu caminho e te guiará em segurança. Ano novo é tempo de recomeço, é tempo de esperança, então em 2020, troque o medo pela fé e creia que Deus pode te dar um ano muito melhor. Mas ano novo também é tempo de mudança, então mude para melhor, deixe Jesus mudar o seu caráter e entregue o seu coração e o seu futuro nas mãos dEle, pois a sua salvação é o bem mais precioso que você pode ter. E não se esqueça de que existe um tempo certo para tudo e que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu desejo um feliz 2020 para você e para a sua família. Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí Amém.